aqui é o rotor magnético da cg 150 2004 a 2008 como iremos fazer o teste aqui para identificar se o magnético está bom ou não isso aqui é uma das maneiras que a gente podemos fazer o teste certo então para isso iremos fazer a comparação da indução do imã certo iremos pegar o que o magneto da magnetron certo e fazer o teste aqui com uma chave de fenda certo nos dois imãs nos dois magnetos então vamos lá pronto já está aqui o magneto certo estão livres certo aqui ó não tem nada prendendo ok então vamos fazer o teste aqui querer fazer irei colocar a chave de fenda aqui e terei tentei tentarei levar o magneto para o lado tanto no novo como no velho certo então vamos lá colocar aqui ó qualquer canto então vamos puxar ó não consegue então vamos procurar aonde tem mais indução e vamos tentar levar ó não consegue ok tá fraco imã facilmente ele solta então no magneto da magnetron observe ó consigo levar soltou ó mas ó eu consigo levar ele ó certo não tá segurando lá embaixo ó tá livre ó e você observa ó certo e esse ó aqui ó em qualquer posição eu não consigo levar ele certo ó não consigo ó porque por causa que a indução aqui está pouca certo esse aqui a gente consegue até ó levantar ele ó ó certo determinada a posição a posição a gente consegue levantar serve ó olha aí ó ó e esse aqui a gente não consegue ele solta fácil ó então esse é uma das maneiras que a gente podemos fazer a identificação se o magnético está bom ou ou não é então sempre quando for fazer a verificação do magneto certo esse é uma das maneiras que tem que ser feito mas antes disso você tem que fazer o teste de resistência do estator o teste de voltagem do estator fazer o teste de amperagem com a lâmpada de carro lá no estator também para identificar como está os parâmetros lá certo e quando for substituir a peça certo caso seja o magneto sempre magneto sendo magneto devemos confiar eu confio nas peças da magneto ok então quando for fazer a o teste é dessa maneira e devemos fazer se a você colocar a chave de fenda na magnético está no canto e você conseguir levar ele arrastar ele então magneto vai estar ok só que antes tem que fazer o teste de resistência voltagem de amperagem com a lâmpada de carro lá no estator show não é é é é é é é Obrigado.